a biografia em rico enrico fêmea eu tô cansado de teoria um físico tem que experimentar e o prêmio nobel e a fuga da itália é uma patente que ninguém queria a descoberto que involuntariamente bruno pote corvo e dona cesarina haviam propiciado a fêmea e seu grupo foi considerado foi logo considerado como caminho novo que poderia ser aproveitado para alcançar um desenvolvimento científico nunca antes imaginado o próprio o próprio dom agostino pensou que pensou e disse aos outros que usaram as obtidas em via panis perna poderia encontrar na indústria uma aplicação prática de grande futuro então ferme pensou um pouco e depois teve uma ideia precisamos patentear essa descoberta disse aos outros quem sabe não ficaremos ricos com isso perguntou está brincando rio rassete nossa descoberta é de grande importância científica mas quem poderá poderiam pagaria um tostão por isso perguntou também segue a mal de declarar um tanto céticos a respeito mas devem convencer os amigos a considerar mais atentamente a questão e no dia seguinte foram se se aconselhar com corbino o senador viu-se atentamente ouviu-se atentamente depois de um soco na mesa é claro que deve ser requerido uma patente disse isso é claro em que é inquestionável e no mesmo dia chamou o engenheiro no letério la boceta um gerente de um escritório de estudos técnicos para a proteção da propriedade industrial convidou-se em carregar do caso a descoberta foi patenteado no dia 25 de outubro de 1934 em nome de ferme segue a mal de rassete da agostino pante corbido professor trabaixo o famoso divina providência o título da patente foi método para aumentar o rendimento dos processos para a produção de radioatividade artificial mediante o bombardeamento de neutrons e não perceberam que havia descoberto enquanto está lembra dois cientistas da universidade de freiburg ida e valter no daque informados da descoberta de ferme e companhia escreveram um artigo afirmando que o cientista ali não havia encontrado mais dois elementos 93 e 94 respectivamente denominados de alzônio e de espério mas que eram provável que durante o bombardeamento dos átomos de urânio o núcleo do próprio átomo tivesse quebrado em muitos fragmentos a 7 enferme ao ler o artigo do casal alemão caído no agargalhado imaginou o disperme segundo eles o neutro é capaz de sim de um átomo de urânio é a mesma coisa que afirmar que um chumbinho de espingarda tem a capacidade de desintegrar um tanque de guerra onde já um já se viu isso perguntou o que ferme e não levou em consideração foi que um chumbinho de espingarda infiltrado se no tanque de guerra e chegando até o depósito de munições poderia efetivamente a capacidade de explodir o tanque inteiro todavia ferme ficou um pouco entregado com essa afirmação do casal alemão e logo depois decidiu consultar o grande e os vós estudou o caso depois respondeu com uma carta paciente sabe diplomática dizendo que era impossível chegar a uma conclusão tudo é possível escreveu e tudo é impossível o ferme e colegas assim permaneceram fiéis a seu erro de interpretação e todos pareceram se esqueceram por alguns anos os resultados a grande descoberta a dissolução do grupo em 1935 racete partiu para os estados unidos convidado a dar um curso de física numa universidade norte-americana em 1936 o próprio segre decidiu formar sua família quando casando-se aceitando a cátedra de física na universidade de palermo o grupo devia panisperna assim entrou em dissolução majorana já havia se afastado a tempo tornando-se aos poucos completamente intratável e solitário de nada valendo as inúmeras ofertas recebidas por parte de universidades no mundo inteiro no ano apenas recusou inexplicavelmente a e sucessivamente as cátedras de matemática e de física da universidade de câmbio de alha e de moscou assim como a diretoria de um famoso instituto científico japonês um dia resolveu não mais abrir a sua correspondência e sobre o envelope das cartas recebidas acostumou-se a escrever devolvido por falecimento do destinatário sobre sua mesa numa confusão incrível estava um livro de economia política tratado sobre a construção de navios obras de medicina em um livro que depois deveria aumentar o mistério de sua vida o fumatia pascal de pirandelo a história de um homem que tenta cancelar sua própria vida decalando-se morto e assumido a nova deidade certo dia a maldia foi visitado e majorana recebeu de barba cumprido olhos avermelhados uma cara de tristeza como nunca tinha e a física está no caminho errado eduardo disse ao amigo todos estamos no caminho incrivelmente errado porque perguntou a maldia descobriu alguma coisa eles olham e ele olhou para o colega depois sacudiu a cabeça isso nunca ninguém saberá disso e foi tudo a morte de corpino no dia 16 de fevereiro de 1936 a casa de ferro foi festejado pelo nascimento de mais um filho que foi chamado guilho e laura achando o apartamento de via beluno muito apertado começou a amolar o marido para que comprasse uma casa mais cômoda e confortável você está ganhando bem disse a henrico ganha como professor da universidade ganha ganha como acadêmico da itália ganha como membro do conselho da iea ganha como consultor científico da sociedade magnete magnete marelha e ganha como curador do diapazão rio ferme isso mesmo é trocolaura e vi um apartamento em via molgalote que é uma beleza possui um banheiro tal todo de marmo e verde você tem que ver por que não comprou finalmente uma residência digna de um homem tão famoso como você perguntou e comprar o apartamento no fim do ano e depois deram uma festinha para os amigos convidando-os a participar da alegria da nova casa a essa festinha compareceu também o senador corbino velho pequenino autoritário brusco mas com a coração grande com o mundo é uma bela casa disso é a fêmea procurarei visitar todas as semanas e aproveitar a saborosa cozinha da sua esposa não conseguiu manter a promessa nas primeiras semanas de 1937 o velho senador votou para seu solitário apartamento em um instituto da via panis perna tremendo de frio com os olhos apagados vou me esquentar na cama um pouco na cama disse a zan que não estou me sentindo muito bem estava com pneumonia morreu no dia 23 de janeiro e seu enterro foram todos os rapazes do grupo com exceção de racete que estava nos Estados Unidos e de majorona voluntariamente clausurado em seu quartinho cheio de livros o mistério de majorona e o ferme amaldi outro cientista de capital na capital ficaram preocupados com o jovem matemático siciliano e para tirar daquele isolamento que parecia levá-lo diretamente para a loucura procurar convencer lá aceitar a cátedra de física da Universidade de Nápoles ele oferecer pelas autoridades sem concurso ele aceitou e até deu uma dúzia de aulas bem cedidos entusiasmantes no dia 23 de março de 1938 porém foi até a administração da Universidade e exigiu todos os ordenados atrasados depois do mesmo dia partiu para Sicília no dia 24 escreveu ao seu colega de Nápoles uma carta de adeus meu caro Antônio dizia decidi acabar com minha vida decidi isso porque não sinto uma autêntica necessidade de continuar nesse mundo e o próprio mundo poderá muito bem passar sem minha presença estou cansado você me conhece bem sabe que minha decisão não tem a ver com aquelas de uma mocinha e bezinha não é um problema muito mais árduo e profundo e despachou essa carta para amanhã depois da noite mandou um telegrama para um amigo certo professor Carelli anulo notícia anterior e escreverei em seguida nunca mais escreveu na noite na mesma noite partiu de Palermo a bordo de um navio do Correio Italiano de volta para Nápoles a bordo trocou algumas palavras como matemática Vitorino Strassieri e dois policiais afirmaram tê-lo visto desembarcar em Nápoles segurando uma maleta na mão nunca mais ninguém ouviu a polícia vasculou as águas do porto Escafandristas procurando procurar o seu corpo agentes internacionais iniciaram a minciosa procurem todo mundo majorama havia desaparecido para sempre no quarto que ocupava em Nápoles faltava apenas um termo dinheiro que havia recebido os dois anos dois dias antes alguns livros e passaporte o próprio Mussolini ordenou que fosse reencontrado a todo custo e o Papa prontificou-se a indagasse nos vários conventos um padre jesuíta então reconheceu a sua fotografia sim disse ele apareceu neste convento pedindo para ser integrado na vida religiosa nós achamos o tipo muito estranho diferente aconselhamos-lhes a meditar bem sobre a sua decisão e a esperar algum tempo então ele olhou para mim de maneira estranha depois educadamente disse obrigada e me desculpas e foi embora com uma maleta na mão nunca mais exultou não encontraram o Ettore disse ferme a maldi-se majorana e com sua poderosa inteligência tivesse decidido desaparecer para sempre não seria encontrado nunca mais nenhuma polícia do mundo conseguiria descobri-lo suicídio pergunta o voluntário desaparecimento e mudança de personalidade pergunta apenas um mistério que ainda não foi desventado até hoje muitos livros foram inscritos sobre o caso majorana mas nenhum deles deu uma solução adequada alguém disse que havia previsto a terrificante energia do átomo e o uso que o homem faria dela em que isso havia aterrorizado quanto ao futuro do mundo decidindo desaparecer para sempre para não ser testemunha nem protagonista dos acontecimentos sintomático porém foi o fato de que em 1946 o governo soviético tentou entrar por vias extra legais e um tanto arriscado de posto dos cadernos do grande e misterioso matemático siciliano guardados na domus galileina 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 de pisão e que aconteceu com o Ettore majorana pergunta onde ele está pergunta as leis raciais no dia 14 de junho de 1938 ferme depois de jantar ligou o rádio e preparou-se para ouvir as notícias do dia e eram tempos confusos né voz beliciosa alemã de hitler já havia começado a agitar a europa e o mundo Mussolini parecia estar disposto a seguir nesse caminho de consequência terrível logo informou detalhadamente os encontros e as atividades do chefe do governo fascista criticou a política exterior da francia da inglaterra e depois deu uma notícia que deixou ferme abismado e laura preocupada por decreto do governo disso locutou todos os judeus que moram na itália não serão mais considerados a partir de hoje cidadãos a pureza da antiga ração romana não poderá ser contaminado por grupos éticos reconhecidamente inferiores que por séculos fizeram do solo da nossa pátria sua ilegítima moradia o fascismo agora está decidido a estipar essa praga que vem na nossa pátria e medidas severas estão sendo tomadas a respeito ouviu laura disse ferme a esposa também Mussolini a está agora com as belas ideias de rita a situação está piorando que está se agravando dia a dia parece que a europa inteira resolveu ficar louca de repente o que temos judeus a ver com a situação política perguntava se o bigodinho de berlin quer conquistar a polônia porque não faz deixando a paz e os que tem os que não tem nada com isso perguntou o que faremos perdoar eu eu sou judia em rico toda minha família judia também você ficará envolvido nessa história é apenas uma manobra política para deixar satisfeito o bigodinho de berlin tento tranquilizar tentou tranquilizá-lo marido os italianos não serão capazes de fazer mal à mosca você verá no dia 2 de setembro o governo fascista promulgou as primeiras leis raciais os judeus estão proibidos de frequentar as mesmas escolas dos italianos puros nem podiam exercer atividades de chefe em compaixões compaixões públicas e no exército bom então apertando o cerco é rico disse laura estão apertando o cerco é rico o disse laura e é melhor ficar prevenida enquanto encontrar uma solução uma solução antes o que seja tarde demais não estou é assustada por mim mas por causa das crianças elas são filhas de uma judia e considerados portanto judias elas mesmas o que acontecerá perguntou iremos embora da itália esbarvejou ferme acho que não sou capaz disso tentou se a pátria não reconhece meus filhos como cidadãos que espécie de patria é essa tentou as favas a itália fascista o fascismo um solinho todos os idiotas que acreditam nessas coisas e na mesma semana escreveu para algumas universidades norte-americanas explicando a situação e pedindo emprego foram quatro cartas que por meio de censura decidiu despachar de quatro cidades diferentes aproveitando uma pequena viagem de férias a primeira foi despachar de são martino a segunda de roma terceira de florence a quarta de pisa é uma dessas cartas e chegar à destinação de salário pelo menos teria uma resposta recebeu 55 universidades americanos dispostos a contratar imediatamente assim ele ficou mais ali aliviado e alegre está vendo laura tentou disse a esposa acho bom começar a preparar as malas para conseguir o visto da saída de saída diremos que nossa permanência nos Estados Unidos será curta de curta duração apenas o tempo e um curso de física não é uma boa ideia perguntou uma notícia boa e uma notícia má no dia 10 de outubro a Laura estava dando banho nas crianças quando tocou o telefone ela ficou aboecida um pouco irritada céus desculpou mentalmente porque o telefone tem que tocar somente quanto a gente está ocupada ela perguntou atendeu sem muita vontade mas quem falou do outro lado aparelho foi um telefonista da própria companhia senhora ferme disse a voz e pessoal e fria queria avisá-la que seu marido a noite receberá um telefone importante estou como foi impedido para avisá-la para avisá-la a ficar em casa e à espera hora exclamou laura após ter desligado o telefone de estocolmo perguntou quem conhecemos em estocolmo que tem que tem em estocolmo perguntou depois um pensamento rápido deixou a torcida deus em estocolmo tem a academia real da suíça em estocolmo eles dão o prêmio nobel será que é então é isso a noite a noite Henrique ficou sentado perto do telefone disfarçando uma agitação profunda e incontrolável para amenizar o sofrimento da espera decidiu a uma certa hora ligar o rádio quem sabe no nome de Ceará 18 horas não falaram do prêmio perguntava quando o locutor começou a falar ele contraiu-se na pontona abrindo o ouvido e pronto a sorrir depois do sorriso morreu-lhe nos lábios o governo fascista isso ocultou após algumas notícias gerais sobre a situação europeia e ampliou e definiu as medidas tendentes à preservação a preservar a pureza da estirpe de Roma a partir de hoje todas as pessoas da raça judaica estão proibidos de contratar matrimônios mistos contra aí matrimônios mistos suas atividades profissionais serão alimentados por força de lei e assim como seus patrimônios que nunca poderão ultrapassar o que foi estabelecido pelas autoridades políticas e econômicas do país os cidadãos judeus serão também afastados do glorioso exército nacional cuja pureza de sangue se torna imprescindível e necessárias na hora tão conturbada ao mesmo tempo todas as pessoas de descendência judaica estão proibidas de contratar empregados domésticos italianos por isso é inadmissível e infame está na hora de glorioso sangue de Roma assumir os destinos do mundo não mais se curvando diante das raças reconhecidamente inferiores boa notícia exclamou e onde está o anúncio do prêmio nobel bela notícia exclamou ironicamente rico onde está o anúncio do prêmio nobel perguntou o rádio italiano não deu pouco tempo depois todavia tocou o telefone e o próprio secretário da fundação nobre deu-lhe o anúncio e o prêmio novo de física para o ano de 1938 foi concedido ao professor enrico ferne de Roma pela identificação dos novos elementos radioativos produzidos mediante bombardeamento de neutros assim como pela descoberta feita em consequência das pesquisas nas reações das reações nucleares efetuados com neutros lentos aquela noite foi uma festa convidaram toda a turma de amigos a festejar o acontecimento Henrique desceu até a venda da esquina para comprar frangos doces champanhe um montão de coisas e Laura até alargou a mesa da sala de jantar para todos que ficaram comandados e bem servido essa essa é nossa última festa na itália murmurou o henrico no ouvido da esposa durante um durante uma sua visita cozinha de Laura estava tarefada em preparar para preparar alguns petiscos desta vez vamos mesmo ouviu a cerimônia em estocolmo partir para estocolmo no dia 6 de de dezembro juntamente com os filhos e a governante das crianças as autoridades italianas aí ele declarou que receberam o prêmio novembro que depois viajaria para os Estados Unidos e havia sido convidado a dar um curso de física na Columbia University Nova York conseguiu facilmente o visto italiano para conseguir o visto do consulado dos Estados Unidos porém foi obrigada a submeter a uma absurda prova de habilidade aritmética quantos fazem 15 mais 27 Mr Fermi perguntou-lhe uma funcionária com cara de cavalo comprida e cheio de sardas 42 ele respondeu refreando uma risadinha e qual o resultado de 24 dividido por dois tentou deixe deixe-me refletir e pensar muito muito bem ele brincou é uma pergunta difícil acho que o resultado é 12 acertei acertou Mr Fermi sentenciou a funcionária toda séria séria o senhor está aprovado graças a Deus ele ficou até com medo fiquei até com medo sabia tentou em receber o prêmio nobre de física das das mãos do rei Gustavo V da Suécia foi uma cerimônia muito solente juntamente com ele foi premiado também a escritora Pia Bucchi e os dois ficaram sentados um perto do outro em duas enormes poltronas vermelhas e douradas Henrique ficou o tempo todo envergonhado e sem jeito não sabendo o que fazer com as mãos olhou para Pia Bucchi viu que a escritora ele estava com suas mãos delicadamente e elegantemente pousada sobre os joelhos mas era uma posição assim tanto feminina uma posição que ele não podia adotar o que fazer e tentava então resolveu manter as mãos em atividade e assim ficou o tempo todo coçando hora a base do nariz hora a nuca atrás da orelha hora o queixo e hora os joelhos imaginou soltar uma bombinha fedorenta bem aqui no meio de toda essa gente tão importante pousada pensou o que aconteceria tentava e quando foi obrigado a descer os três legais para ir ao encontro ele ficou com medo de tropeçar e escargar mas não tropeçou conseguiu voltar para a sua patrona sem nenhum acidente e quando a noite ele mostrou a caixinha que havia recebido as mãos do rei e a família nela foi aquela que ficou mais contente na caixa estava a medalha de ouro o diploma oficial em um envelope recheado esse envelope é a coisa mais importante não é para ir disse nela ele contém o dinheiro que vale muito mais que aquela medalha o diploma apoteose americana a fuga para os estados unidos o de estocolmo foram diretamente para inglaterra onde no dia 24 de dezembro embarcaram todos em short reto a bordo do navio franco nha e e foi uma viagem acidentada de uma grossa e algumas tempestades e fêmea sofreu durante toda a viagem de naus e vômitos é uma graça de deus porém chegar a nova york feliz e contente na segunda semana de janeiro em 1939 após alguns dias passados no hotel alugaram um apartamento imobiliado na riva arcy drive a pouca distância da universidade de colombia e onde ferme começou imediatamente a lecionar guile foi enviado logo para um jardim de infância perto do apartamento e nela começou a coçar a escola primária horas mãe e assim começaram a nova vida americana nós nesse apartamento viveram oito de pessoas oito meses oito meses de sofrimento pois o apartamento era pequeno muito comum além disso fernando estava acostumado a viver em casas alugadas e o simples fato de pensar que os móveis não eram seus e que não podia permitir se esticar as pernas sob o sofá deixou o irritado nervoso nós precisamos mudar disse a esposa uma noite não aguento mais viver numa casa em que não é minha mas o apartamento estava perto da universidade rico e está perto da universidade protestou lá ligu e frequenta um jardim de infância logo depois da esquina se mudarmos para mais longe isso atrapalhará as crianças não vai atrapalhar resmogou guileu eu não gosto desse jardim de infância lá ninguém quer falar em italiano e todos querem que eu aprenda a falar inglês mas é assim mesmo querido rio laura nós não estamos mais na itália somos obrigados a falar na língua do país aqui nos hospedam e eu não e eu então não falo tem mobília não gosto do inglês e por muitos meses não falo mesmo não não falo mesmo tanto que os outros meninos lá da escola e lá o apelidário de mundo é a casa de leoninha e no mês de setembro do mesmo ano porém na hora deixou-se convencer a mudar foi durante uma vista que ela uma visita que ela que eles fizeram a casa rauro de urei prêmio nobre de 15 1934 e conhecido de fêmea na europa os urei moravam em leônia e o jesse e logo a conciliar em rica comprar uma casa na cidadezinha foi assim que eles compraram a casa enorme ampla é rodeada por um gramado bem cuidado que possui bem no meio até uma pequena lagoa o gra o gramado era bonito e verde continua a ser verde mas não muito bonito poucos meses depois de fato a grama cresceram juntou-se com a grama cresceram ervas daninhas e uma vegetação rasteira e volumosa entre cada que deu ao jardim um aspecto de um matagal precisamos de um jardineiro laura disse eu em rico a esposa e ninguém usa jardineiro em leônia respondeu ela são os maridos que cuidam dos jardins dedicando todos os seus santos domingos essa tarefa consagrada pelo lado se chamarmos um jardineiro começarão as críticas dos vizinhos e todos nos chamarão de esnobos e de não sei o que e daí ele disse e daí foi obrigado a aprender os costumes americanos e a partir dos domingos seguintes suas camisas para cortar a grama limpar os jardins nas plantas selvagens a noite percebeu que estava com Carlos nas mãos é um trabalho árduo laura clamorioso com a esposa mas faz bem a saúde ela respondeu cortando a conversa e aos poucos além do jardim quis imitar os americanos e outras coisas é um dia e um dia montou um equipado equipadíssimo laboratório caseiro pretendendo com isso fazer um montinho de serviços aos quais não estava acostumado e fez a maneira dele mas fez quando arrumava uma torneira por exemplo não conseguia depois recolocá-la perfeitamente na vertical obrigando laura a usar um esguincho oblique torto que por pouco não saia da pia e uma vez que tentou consertar a mesa na sala que se mexia por não ter os pés perfeitamente alinhados acabou com a própria mesa cortando hora um pé e hora o outro reduzindo a quatro tocos baixinhos e ridículos como iremos agachados e o laura acho que viramos turcos sabe o que foi ele desculpou-se é que não fiz antes alguns cálculos matemáticos e se os tivesse feito você veria que beleza comprou comprou uma nova mesa de jantar e junto com a mesa levou para casa um abridor de garrafas bem moderno ficou entusiasmado com isso e não e então foi envolvido pela mania dos utensílios domésticos todos os dias chegava a casa com alguma coisa na mão hora uma quebra nozora um cortador de frito frio revolucionário hora um acendedor de fogão ou um afiador de facas porque ele não compra uma escova automática para ilustrar os sapatos perto disse-lhe certa vez laura uma escova que ilustre seu sapato sozinho automaticamente pergunta hora e porque ele indagou porque ainda não aprendeu riu laura que mania é essa de ilustrar o sapato só na frente esquecendo-se da parte traseira perguntou é que na frente eu vejo ele disse e atrás não que adianta ilustrar o sapato do sapato também no calcanhar perguntou bom então eu não vou lavar mais as costas disse guiuliu o papai tem razão e ninguém vai me obrigar isso vivemos um país livre onde ninguém pode exigir todas as coisas dos outros foi a minha professora que falou a linha manson-dixen em 1940 a raça 7 foi visitado foi uma alegria e uma festa o os dois amigos ficaram a noite toda falando e lembrando dos bons velhos tempos passados em vinha panes perna rossete deveria ir para o rosto então henrique laura propuseram acompanhá-lo aproveitando a ocasião para eles também conhecer a capital federal porém foram de trem a um certo ponto ferme com a sabedoria de seu amigo agora estamos atravessando a linha marson-dixen sabia não confesso amigo que a linha marxon-dixen tentou não sabe meu deus rio ferme ele não sabe laura você ouviu isso eu não sei daí disse a sete aposto que você não sabe então ele suspirou é ali que divide idealmente o norte do sul dos estados unidos seu burro e a exclamou o amigo agora sei mas não é uma linha imaginária ela é formada por dois rios é exatamente o rio marson e o rio dixen e o rio essa laura rio ferme o nosso sobretudo diz que o março e o dixen dois rios onde já se viu uma besteira tão grande perguntou o que são então segundo você perguntou a sete são dois senadores meu caro dois senadores explicou ferme ele é todo contente para mostrar sua sabedoria vamos apostar um dólar que não são senadores tentou vamos apostar um dólar que não são dois rios tentou apostar e quando perguntar a quem sabia ficaram os dois de bobos foram dois astrônomos ingleses explicou-lhe um certo anderson colega e amigo de fernandes da cidade foram eles que determinaram essa linha imaginaram entre o norte o sul dos Estados Unidos porque queriam saber tentou o ferme exigiu um dólar de rassete e e e e siga meu raciocínio franco disse ao amigo dois astrônomos ingleses que podem ser senadores americanos poderiam ser naturalizar entra na política mas pôs do mais dois rios nunca conseguiriam isso quem chegou mais perto da solução portanto foi eu disse a disso e se deduz que ganha aposta não acha perto do projeto manhattan e no mês de junho 1941 maciço ataque aéreo japonês afundou em aníquilo a foto norte-americano a fundeada em pierrabo no pacífico isso deu início às hostilidades entre as duas potências e os Estados Unidos naturalmente se estendeu também entre os Estados Unidos e Alemanha e o estado de guerra naturalmente se estendeu também entre os Estados Unidos e Alemanha e a Itália ferme seguiu a evolução da situação política e militar na Europa com muita atenção ficando dia a dia sempre com mais árvores de Hitler e Mussolini achava um absurdo que estava acontecendo uma espécie de volta para a história aos instintos são inazes do homem que diabos de civilização era aquela perguntava onde estavam os milênios de cultura e de aperfeiçoamento intelectual da humanidade perguntava 10 mil anos de progresso que por causa do bigordinho de Berlim agora pareciam pareceriam estar anulados para sempre um dia ferme recebeu um convite para participar de uma importantíssima reunião escargo eles e mas ele imaginou o assunto por dois cientistas um e pois dois cientistas um grosso léo islard e eugênio wigner já haviam falado com ele a respeitar e o próprio Paulo Einstein durante uma visita que ele havia feito ao grande cientista em Princeton havia bate a debatido o assunto novamente é um assunto científico e político ao mesmo tempo era possível fabricar uma bomba aproveitando a energia desprovida pela cisão do átomo tentava era possível controlar reação em cadeia no processo nuclear apertado ele era o mais indicado a dar uma resposta e esses problemas pois no laboratório da via pães perna em Roma já havia chegado a solução embora não a tivesse compreendido imediatamente possuía juntamente com os outros até um tapete até uma patente sobre esse negócio porque não continuar agora as pesquisas e perguntavam porque não aproveitar seus conhecimentos para transformar uma arma poderosa e perguntavam em chicago conheceu operar um operar um contem contem o tom o nome e outros cientistas famosos e outros que se tornariam mais famosos em pouco tempo discutiram longamente a questão e os resultados foram promissores um certo General Groves então que havia sido posto a testa do projeto propôs realizar mais uma reunião 15 dias depois em Nova York durante a qual seriam discutidas as propriedades dos vários grupos de cientistas tudo porém dependendo do sucesso e experiência que somente ferro poderia realizar uma reação nuclear em cadeia perfeitamente controlada e quando ele voltou para casa em Leónia evitou habilmente as perguntas de Laura limitando-se apenas a informar de que havia sido convidado a trabalhar no projeto do governo e depois foi para casa com febre a 40 ficou quase uma semana com bronquite a tempo o tempo para assimilar com calma notícia desagradável que deixou Laura para enfurecer no dia 8 de dezembro 1941 de fato o presidente Roosevelt emitiu um decreto segundo qual e todos os italianos e os alemães residentes do país passavam a ser considerados estrangeiros inimigos e aí eles estavam proibidos viajar de um estado a outro sem autorização prévia das autoridades reuniam reuniu-se e reunir-se em festinhas organizadas associações ou clubes e outras coisas assim dessa maneira quando começaram e foi obrigada a ir para Nova York a poucos quilômetros de distância de Leónia teve que enfrentar a longa viagem até Trenton capital de New Jersey para conseguir aquela perdida autorização mas você trabalha para o governo não trabalha perguntou Laura porque não lhe fornece uma autorização permanente ao que o deixe livre desse transtorno de pedir autorização para viajar a cada semana pergunta querido ele disse com paciência eu sou como todos os outros porque você deve porque deveria exigir um tratamento especial pergunta e quando voltou a nova a quando voltou da reunião de Nova York Laura percebeu que havia acontecido algo de importante o que foi ele perguntou ele saco de a cabeça eu acho que acho que seria obrigado a me transferir para Chicago disse Carrefour eu tenho que trabalhar lá por alguns meses talvez um ano mais não sei eu estou com medo Amunius Laura não sei porquê mas não estou com mas estou com medo danado ora sua boba ele riu medo de que é mas também ele estava preocupado o que aconteceria em Chicago pergunta teria sucesso pergunta conseguiria explodiria explodiria o mundo inteiro pergunta antes de partir teve uma ideia fermeniana uma das tantas ideias que traíram sua origem burguesa do filho de ferroviário não sei o que vai acontecer Laura disse a esposa mas nós temos um bom dinheiro guardado não temos perto então vamos guardá-lo melhor com muito cuidado porque quem conhece o futuro pergunta é porque não depositamos no banco da água Laura eu não confio nos bancos ele disse nós o enterraremos no subsolo da casa debaixo do cavalo não é um esconderijo perfeito perguntou e assim depois do jantar ele arranjou um longo cano de chumbo e enfiou todo o dinheiro que possuía em seu interior e depois armado de pá desceu para o porão onde cavou um belo e para um buraco lá enfiou o cano de chumbo e em seguida cobriu o buraco terra e sobre ela espalhou a reserva de carvão para o inverno não se esqueça o lugar exato recomendou a Laura se acontecer alguma coisa pelo menos teremos um depósito particular dinheiro a mudança para Chicago até o fim de 1942 Ferman continuou a viagem entre Leone e Chicago ininterruptamente eram viagens cansativas especialmente por causa daquelas benditas autorizações indispensáveis aos estrangeiros e inimigos assim um dia ele resolveu renunciar a essa fadiga semanal vamos morar em Chicago Laura disse a esposa lá você poderá até me ajudar ajudar perguntou a esposa entregada ajudá-la em que então ele contou havia recebido autorização para isso dos próprios diretores do projeto manhata como como ele há de fato um cientista da família pergunta como obrigá-la a trabalhar por meses inteiros talvez por anos e afastando-os da família perguntava responsabilizar as esposas da manutenção do segredo era mais conveniente do que deixá-las intrigadas e insatisfeitas irritadas com os próprios nossos maridos e assim Ferman contou a Laura do projeto Manhattan do que pretendia fazer o que pretendia construir encarregaram-me de experimentar e conseguir a reação nuclear em cadeia Laura ele disse é a o primeiro passo para se dispensar para o começo da aplicação de uma bomba de força imensa de uma energia nunca sonhada pelo homem uma bomba que acabará com a guerra instantaneamente que acabará com Hitler e Mussolini com o Japão e seu imperador tudo depende de mim e o sucesso do meu trabalho eu sei e eu sei que posso conseguir uma reação em cadeia eu já tenho todos os cálculos feitos já escrevi um trabalho teórico sobre isso e os meninos perguntou Laura levaremos também os meninos não ele disse que mandaremos o menino para um colônia de férias e o governo me ajudará a conseguir isso e assim fizeram Neila e Guglia partiram todos alegres e felizes para o campo de férias e Laura e Henrique se transferiram para Chicago onde conseguiram um apartamento no pequeno edifício de dois andares perto da universidade duas japonesinhas que moravam no andar superior porém foram obrigados pelas autoridades federais a se mudarem como permite de fato a moradia de duas famílias de estrangeiros inimigos debaixo do mesmo teto perguntava o estádio Steadfield o reitor da universidade americana Robert M Hutchins a pedido das autoridades um belo dia ordenou a suspensão de toda e qualquer atividade esportiva aos estudantes alegando como desculpa os péssimos resultados obtidos nos estudos os estudantes estranharam mas foram obrigados a aceitar a medida então o reitor entregou o estádio a um general proveniente de Washington e em pouco tempo debaixo daquelas arquibancadas arquibancadas de Steadfield onde antigamente os estudantes jogavam squash ball e foi montado um laboratório estranho diferente de tudo e qualquer laboratório até então conhecido para isso foi aproveitado uma sala enorme comprometida comprida 20 metros e larga 11 toda cimentada frio e gelada que dava até dó e era uma sede esquisita para montar um laboratório científico mas foi ideia para manter o segredo nenhum agente inimigo poderia suspeitar que debaixo daquelas inocentes escadarias esportivas estavam sendo realizadas a mais importante experiência científica de todos os tempos a mal a maior feita pelo homem em milhares de civilização em meados de outubro de 1942 nessa sede pomposamente chamada de metalúrgica o laboratório ferme iniciou a construção de sua pilha nuclear chefiana de um dedicado grupo de cientistas foi um trabalho corrido nervoso corrido nervoso mas assim mesmo metódico e perfeito dia a dia sob sua supervisão a pilha começou a adquirir consistência e tornar sempre mais volumosa alta e complicada de vez em quando Laura ia até o estádio acompanhava os trabalhos do marido ele ficava sacudindo a cabeça funcionará e rico perguntava depois procurando disfarçar sua ansiedade claro que sim ele dizia porque não deveria meus cálculos estão certos e perfeitos não é admitido nenhum erro isso continuou por seis longas semanas um dia histórico no dia 2 de dezembro de 1942 os habitantes de Chicago acordaram com a sensação de estarem no Alasca um frio espécie condensado firme havia se apossado da cidade muitos deram uma olhada para fora viram o vento que sujava a cidade com a naivásica oblíqua e o cortante e decidiram ficar mais um pouco debaixo dos cobertores saboreando o quentinho da cama umas vinte pessoas porém acordaram cedo viram o frio e sentir até calor e pouco depois todos se dirigiram para o estádio Stegfield chegando a cada um ligeiramente ansioso e preocupado aos poucos o seu grupinho se reuniu se completou em volta de fêmea o cientista talento parecia mais tranquilo de todos é protegido por 12 mar de lã debaixo da camisa e por um pulou velho é o puto debaixo do paletor pesado e sobre o qual havia vestido um avental branco e amarrotado ele acompanhou o grupo até a sala maior e quando abre a porta todos olharam para uma espécie de monumento a ciência que dominava o ambiente era um monumento estranho e singular acinzentado uma espécie de caixão feito pelo feito de barras de metal é esse perguntou o computão é esse disse fêmea mr greenwald representante da do ponte afirma encarregado de construir as pílulas atômicas eu tenho usar os álbuns espirou o leo e zilat o húngaro que primeiro havia movimentado as autoridades americanas induzindo-os a iniciar o projeto manata através de uma carta de asten putucou seu colega Wigner e murmurou alguma coisa em seu ouvido Wigner tirou debaixo do paletor um frasco de chiantinho e olhou ao seu redor e depois o escondeu atrás de uma mesinha abandonada no canto e Samuel Watson olhou para trás jovens olhou para três jovens auxiliares de fêmea que estavam agachados sobre aquele estranho monumento de tijolos de grafita e de base de urânio acenando para eles uma saudação e um encorajamento o que aqueles três homens estão fazendo lá em cima perguntou o computão intrigado eles formam a esquadra suicida explicou o fêmea simplesmente se algo de imprevisto acontecer são encarregados de jogar sobre a pilha três garrafas três garrafões contendo uma solução de cádmio como você sabe o cádmio é um veneno mais apropriado para uma reação em cadeia parando-a instantaneamente mas isso estragaria irremediavelmente a pilha exclamou esse zilat o fêmea olhou fêmea olhou para ele fixamente prefere o que e perguntou que saltem todos para o ar perguntou depois disso esboçando a risadinha leônia única mulher entre o grupo dos cientistas teve um ataque repentino de calafrios existe realmente o perigo de não de não conseguirmos controlar essa reação perguntou não sei diz fêmea pelos meus cálculos esse perigo não existe mas estamos lidando com algo ainda desconhecido que poderia se alastrar sem fim incontroladamente explodindo o estado de chicago os estados unidos da américa e o mundo todo sorriu alguém está com medo perguntou depois ninguém respondeu somente leônia oude suspirou quando chegar a hora de ficar com medo me avise por favor murmurou brincando então fêmea olhou para a relógia era 945 em ponto está na hora disse george podemos começar um brinde em concheante george iua é encarregado de extrair a extrair da pilha nuclear a última barra de cádmico chamada barra de controle que constituía o último diagrama para dar início à reação e cada desboçou um sorriso e acenou o que estava pronto lentamente puxou alguns centímetros a haste de metal então todos ficaram silenciosos e quietos de repente com os olhos apontados para a pilha muitos pararam de respirar e logo em seguida começou a se ouvir o barulho nos contadores geiger um tiquetear tiquetaquear esquisito ameaçador e maravilhoso ao mesmo tempo os pontos das agulhas dos instrumentos começaram a se movimentar a indicar uma radiação mais forte e acentuada mais um pouco george o iua extraiu mais alguns centímetros da barra de cádmico o tiquetaquear aumentou de intensidade estabilizou-se novamente o que isso significa? perguntou o compton significa que tudo está bem disse fêmea pelo menos até agora quem sabe porém o que vai acontecer depois? perguntava mas sabia, ele sabia ele estava certo em seus cálculos estava consciente que não existiam falhas e estava tão certo disse que quando olhou para o relógio viu que faltava poucos minutos para o meio dia bateu com a mão nas costas de Islard e quebrou o suspense que havia tomado contra o ambiente está na hora do almoço disse vamos comer e depois continuaremos está brincando disse Wigna a Alisson está realizando a maior experiência científica que todos os tempos e quer parar para almoçar o que está pensando? o que está num piquenique? perguntou mas também Wigna seguiu doce e uim de fêmea até a mesa preparada numa salinha perto do laboratório começaram uma boa bisteca comeram uma boa bisteca e batatas fritas beberam também vinho e coca cola às 13h30 em ponto para o inferno levantou da mesa, limpou cuidadosamente a boca tomou um gole de café e depois esfregou as mãos uma na outra vamos recomeçar George Iwa continuou a extrair poucos centímetros poucos centímetros por vez a famosa barra de cadmio a experiência continuou até 15 e 20 quando o ferro finalmente certo de que o estádio não explodiria juntamente com o mundo todo ordenou que fosse iniciada a experiência final George disse a Iwa agora eu tirei a barra pelo comprimento de um pé e George Iwa tirou e começou a reação em cadeia a primeira a ser controlada pelo homem por 28 minutos o grupo de cientistas assistiu ao milagre a profecia de Einstein que fêmea havia tornado realidade a massa estava se convertendo em energia e essa energia estava controlada pelo homem às 15h48 ele deu o sinal para parar estava sereno tranquilo sem nenhuma satisfação especial no rosto gorduros senhores disse a experiência acabou e ela foi um sucesso por um instante todos ficaram silenciosos depois os presentes se aproximaram de fêmea congratularam-se educadamente com o cientista mas o Iwa não ficou satisfeito com isso Deus ele havia trazido um frasco de chantinho não havia? perguntou então correu para a mesinha tirou o vinho do esconderijo levantou alto o frasco estamos comemorando o que? gritou um enteio aqui precisamos festejar e festejar de maneira apropriada a um italiano onde estão os copos? perguntou Alisson foi buscar alguns copos de papel na outra salinha e quando voltou todos encheram os copos com o vinho italiano e brindaram educadamente ao sucesso da ciência de fêmea todos estavam conscientes que daquela experiência dependia a fabricação de uma arma terrível de uma arma que era um desafio a Deus após cada um assinar seu nome sobre o frasco de chantinho já vazio Compton Compton dirigiu seu telefone pedindo uma ligação com James Connacht um dos diretores do projeto James disse o navegador italiano chegou no novo mundo Connacht permaneceu em silêncio por um instante procurando assimilar bem as palavras e procurando interpretá-las adequadamente era um código improvisado e os indígenas perguntou depois como se comportaram os indígenas cordialmente James muito cordialmente gritou Campton com o rosto polado no aparelho cidadão americano o projeto Manhattan após o sucesso de Fermi continuou em mais três centros um centro X em Okai Hidge no Vale do Tenencio onde seria fabricado o urânio 235 necessário para a construção da bomba no centro H em Hanford no estado de Washington onde se cuidaria da fabricação do plutônio e no centro Y em Los Alves no norte do estado de Novo México onde seria fabricado a bomba propriamente dita nos três centros o último era sem dúvida nenhuma mais importante para chefiar e coordenar militarmente o projeto foi escolhido o general Lillis Richard Groves e para dirigir o heterogêneo o grupo de cientistas que aos poucos foi transferido para Los Alves a escolhida caiu sobre um físico norte-americano Robert Oopenhallen Fermi durante esse período desdobrou-se entre os três centros dirigindo aconselhando coordenando havia sido nomeado um dos quatro diretores científicos do projeto e dele dependia a solução de inúmeros problemas teóricos e experimentais sua dedicação e seu incansável trabalho finalmente foram reconhecidos pelo governo americano e assim no dia 11 de junho de 1944 ele e Laura e os dois filhos receberam a cidadania americana comemoraram o anúncio bebendo vinho italiano não seria mais indicado beber um uísque em rico disse Laura estamos fechejando nossa nova nacionalidade deveríamos usar uma bebida bem americana representativa mas o chantine é mais gostoso ele disse o que vale mais o que vale mesmo a intenção não acha perguntou os fernes em luz almos luz almos o que vale Em Los Alamos, a escolha dos cientistas chamados da calobalá no projeto havia sido feita com muita sabedoria. Um dos cientistas eram já famosos, outros seriam brevemente. Muitos eram americanos, outros eram provenientes de todas as partes do mundo. Inglês, alemães, italianos, franceses, indianos, chineses, irlandeses, todos os fichos disponíveis na América haviam sido recrutados. Quando chegaram em Los Alamos, porém surgiu um problema, todos deveriam jurar a fidelidade à América, pois o projeto era, antes de mais nada, um projeto militar. Mas qual a modalidade dos juramentos? Muitos eram católicos, outros protestantes, outros judeus, outros budistas, a maioria ateia. Jurar sobre o que? O que adianta jurar sobre o abrigo para um ateu ou um budista? Disse Groves, muito preocupado com o problema. Poderíamos obrigá-los a jurar sobre sua honra? Propôs Open Hall, hein? Não é um juramento muito legal e tratando-se de um traidor impotencial. O que se importaria de cometer penjuros sobre sua honra? Perguntou. A melhor coisa, disse então Ferme, é garantirmos reciprocamente. Eu, por exemplo, posso me responsabilizar por Sérgio. Outro poderá se responsabilizar por mim. Ninguém colocaria um colega na fogueira. E assim foi feito. Sérgio e garantiu sobre Hans Bethe, Fermi sobre Sérgio, Wigner sobre Fermi, Rossi sobre Wigner, Comptor sobre Rossi, Islard sobre Ball, Ball sobre Taylor, Taylor sobre Islard. Além desse juramento, porém, o científico e personal das três cidades atômicas foi submetido a um severo e rígido controle por parte do serviço secreto e obrigado a uma complicada série de precauções e limitações. No centro Y, por exemplo, todos estavam com o que circundados por um impalpável, indefinível, mas robusto arame farpado. Ninguém podia perguntar a outro o que estava fazendo. Ninguém podia se surpreender quando era apresentado a um velho conhecido que havia trocado de nome. Essa mudança de nome sustou a hilariedade de muitos cientistas. Fermi, por exemplo, foi obrigada a se chamar Eugênio Farmer. E quando Laura, no mês de agosto de 1944, chegou a Los Alcos para lá morar juntamente com o marido, foi recebido na pequena estação de Lâmia por dois agentes muito sérios e muito gentis. Senhora Farmer perguntou um dos dois, consultando o Livinho preto de anotações. Não, ela disse, todos os seus dentes. Acho que vocês me confundiram com outra pessoa. Eu sou a Senhora Ferme. Desolado, madame, insistiu a gente. A partir de hoje, por ordem superior, a senhora será apenas Senhora Farmer. Medidas de segurança, entende? Perguntou. A vida em Los Almos. Enrico estava, naqueles dias, no Centro W, no Estádio Washington, chamado com urgência para solucionar um problema imprevisto na fabricação do plutônio. E Laura, dessa maneira, foi gentilmente acompanhado até o alojamento reservado. A ela e a família levaram-na para um pequeno edifício chamado T-186. E lá lideram um apartamento D. Um apartamentinho de três quartos. Uma salinha, uma pequena cozinha, completamente imobiliada. E já guarnecido de tudo quanto era necessário no andamento de uma casa. Desde as lâmpadas até as vassouras. Desde os talheres até os lençóis. E sob todo e qualquer utensílio ou roupa. Estava empilhada a sigla USDE. Deus exclamou lá. O que será isso? Será que significa usado? Perguntava. Então saiu correndo do apartamento. Desceu a escada e foi tocar a companhia do apartamento de baixo. Foi assim que conheceu Eugênio, a esposa de Rudolf Pires. Um físico russo que havia fugido de seu país para trabalhar nos Estados Unidos. Ser sigla de United States Energy. Detectamento. Explicou o Eugênio que falava inglês horrível e gozadíssimo. Mas que já estava acostumado com a vida de Los Alamos. Nossas coisas todas marcadas, querida. Todas coisas, todas do exército. Também maridos do exército. Eu e você do exército também. O que fazer? Pergunta. O que podia fazer Laura? Nos dias seguintes, devoltou-se com grande empenho em arrumar a casa. Ele dá um aspecto mais íntimo e pessoal. Depois acompanhou os filhos até a escola da cidade atômica. Que quando voltou para a casa, olhou ao seu redor, ficou com pena de si mesmo. E começou a chorar. Que diabos estou fazendo aqui? Perguntou. Pensou. Meu marido estava viajando a essa cidade. Parece uma cidade de far oeste. Por que tudo isso? Perguntava. Gênia Pias, porém, recebeu esse desconforto de Laura e procurou ajudá-la bastante. Mantendo-a alegre com seu linguajar e propondo-lhe. Até de vez, passeou ao redor de Los Alamos. Quer ver grutas de índios? Frijoles? Disse-lhe no dia seguinte. Belo passeio. Muitas pedras. Sol quente. Coisas bonitas. Rudolf Pias, porém, estava ocupado e nenhuma das duas sabia guiar um automóvel. Então, Gênia, pediu esse favor ao amigo do marido. Um jovem cientista, magro e tímido. De óculos grandes e um sorriso triste. Ele... Bom homem, disse. Apresentando a Laura. Muito gentil. Que nunca diz não. Ele é nome de Klaus Fuchs. O incrível John Baduino. No começo do mês de setembro, férmio, voltou para Los Alamos. Voltou acompanhado de um homem com dois metros, de cara feia e assustador, de punhos enormes, capaz de matar um boi. Esse é meu guarda-costas. Explicou o Henrique, a esposa. O general Groves me achou uma pessoa muito importante para andar sozinho. E esse jovem está encarregado de me proteger noite e dia dos traiçoeiros ataques dos agentes inimigos. Esse jovem se chama John Baduino. Era filho de italianos e fazia parte do serviço de segurança. Em breve, tornou-se o melhor amigo da família. Parecia um cão de guarda. Sempre pronto a ajudar em casa. Sempre alerta. Sempre disposto a brincar com ela e com o Guglio. Mais do que um guarda-costas. Aos poucos, tornou-se um ajudante caseiro gratuito da família. Um amigo com a qual se podia sempre contar. John, disse Laura, estou sem tomates. Darei um jeito, ele respondia. E logo saía, correndo para o posto de abastecimento, voltando com um belo pacote cheio de tomates vermelhos e escolhidos. Ninguém nega a um homem o serviço de segurança. Explicava, sorrindo. Esse trabalho tem também seus lados bons e agradáveis, não é, senhora Farmer? Ele perguntou. E pare de me chamar de senhora Farmer, ria Laura. Será que perdi até meu nome nessa cidade esquecida por Deus? Perguntava. É necessário, senhora. Responde o jovem. E se Deus esqueceu essa cidade, o exército não a esqueceu. Tenha certeza disso. Ela é bem lembrada. Puxa-se, é. Um dia Farmer ficou com vontade de esquinhar sobre os Montejames, todos brancos e cobertos de neve. Mas não posso, disse a esposa. O carro é oficial e acho inoportuno usar um carro oficial para meus passatempos. Baduíno pensou um pouco e depois sorriu. E por que não? Disse. O senhor vai esquiar? Não vai? Eu sou o seu guarda-costas, portanto tenho a obrigação de segui-lo em todo e qualquer lugar. Disse. Disse. Se deduz que indo para os Montejames, eu estou de serviço e, portanto, posso usar o carro oficial. Não é um bom raciocínio, perguntou o trabalho e as diversões de Laura. Um dia Laura cismou de trabalhar. Já estava cansada de ficar todo o tempo, tem que fazer nada naquele apartamentinho, três quartos e sala. Então foi até o serviço de recrutamento. Se ofereceu como já havia feito muitas outras esposas e cientistas para trabalhar num dos tantos serviços auxiliados de Los Alamos. Foi destacado para o serviço sanitário um expert de administração do pequeno hospital da cidade para fazer isso. Porém, foi obrigado a usar um distintivo azul no peito, o que deu motivo a Henrique Paragozala. Seu distintivo azul, da sua categoria, inferior ao nosso. Não é, Teler. Riu durante uma festinha em família, da qual participavam diversos colegas, entre os quais o próprio cientista húngaro e sua esposa Mitzi. O dinamarquês Newsball. O casal Pias Segre e a esposa Bruno Rossi e Anderson, o velho amigo da Universidade de Colômbia. Claro, Trovejou Teler, seu distintivo azul. Por exemplo, não permite que você receba diretamente as cartas do correio. Somente os homens com destitivo branco podem buscá-los. Os azuis não têm direito a isso. Esse negócio do correio era algo atravessado na garganta de Laura. E muitas vezes, quando o Fermi era obrigado a se deslocar num dos outros dois centos, para ela receber sua correspondência, era obrigado a pedir a Rossi ou a Segre para retilar no escritório oficial do correio, onde toda e qualquer carta era escrupulosamente aberta, lida, interpretada e censurada. Isso é um abuso, gritou Laura. Vocês de distintivo branco se acham os tais, mas quem joga melhor pingue-pongue? Pigtava. Pingue-pongue era a vingança de Laura. Todas as semanas ela fazia questão de ganhar saborosamente do marido, de Pias, de Tello, de Anderson, deixando os homens humilhados e irritados. Quem ficava mais irritado, porém, era Fermi, que além de perder de Laura, era quase sempre vencer também por Teller. Não jogo mais. Resolveu um dia. Que prazer existe em jogar quando se perde sempre, sem nenhuma chance de vitória, perguntava. A noite de Alamagordo. Um dia, a bomba atômica ficou pronta. E os cientistas mais importantes de Los Alamos, Open Ramos, Segre, Chamberlain, Biden, Bridg, Lawrence e muitos outros, e mais, alguns outros foram obrigados a seguir, juntamente com o General Groves e outras altas patentes militares para o deserto de Jornada del Morto, em Alamagordo, no sul dos estados do Novo México. Isso foi no começo de 1945. No dia 14 de junho, a bomba experimental foi içada sobre um alto ator metálico, afastada 15, 20 e 30 quilômetros dos vários postos de observação, destinados aos cientistas e aos militares. No dia 15, porém, começou a chover. Uma chuva tempestuosa, inesperada, que deixou todos deprimidos e temerosos quando a oportunidade de realizar a experiência. O próprio General Groves olhou para o céu e ficou preocupado. Acho melhor retardar a experiência, disse Open Ramos. Disse a Open Ramos, o que acho? É que o Open Ramos, então, decidiu consultar os colegas. À noite, durante o jantar, todos se reuniram em volta de uma grande mesa de madeira velha na barraca que servia de restaurante. E Open falou da oportunidade ou não de continuar com a experiência. Não chegaram a nenhuma conclusão, pois todos concordam com as chuvas, que as chuvas no deserto eram sempre rápidas e passageiras. Vamos esperar mais um pouco, aconselhou o férmio. Após o jantar, segue e foi para outra barraca, alienando-se da situação e mergulhando na leitura de Les Fawkes Monamers. Monamers, de André Guidi, um livro que lhe havia emprestado a esposa de Benji Bridg, antes de sair de Los Alamos. Passou quase uma hora lendo. De repente, o cientista italiano ouviu um barulho terrificante, estranho, diabólico. Deus exclamou. O que está acontecendo? Pertor precipitou-se para fora da barraca. Então viu o férmio correr em sua direção, com a respiração grossa e um ar assustado de moleque, estampado no rosto. O que foi, Henrico? Perguntou-lhe o segre. Mexi nas rãs, balbuciou o férmio. Milhares de rãs, Emílio. Rãs que nunca acabam. Correndo todos para o lugar. Apontado por férmio. Lá encontraram uma espécie de lagoa, formada pela chuva e a lagoa inteira. E a lagoa inteira fervia de batráquios, de minúsculas rãs do deserto, acordados e agitados por uma pedrada, que férmio havia lançado bem no meio da água. Durante um seu rápido e solitário passeio, aquela noite ninguém dormiu. O barulho das rãs continuou a noite toda e parou somente quando a chuva cessou, de cair sobre o deserto. A chuva parou de repente. O céu se abriu para o leste. Mostrou algumas estrelas brilhantes solitárias. Uma fatia de céu límpido e ainda escuro na noite. Groves olhou para o alto. Estregou as mãos alegremente. Constou o Perram e depois deu as ordens necessárias. Foram convidados a se deslocar para os vários pontos de observação. Consistentes em bâncreas de cimento armado e espalhado pelo deserto. Começou a contagem reversiva. Uma experiência de férmio. Quando chegou a hora, férmio encontrou-se perto de Segre, num banco a 15 quilômetros de distância do ponto de explosão. Os dois estavam aparentemente calmos e tranquilos, esforçando-se em não demonstrar nenhum sinal de nervosismo. Férmio tirou um olhar de um velho caderno de anotações e começou a rasgá-la em minúsculos pedacinhos. O que está fazendo? Perram e todo o Segre, intrigado. O Perram e passou perto deles. Olhou para a estranha tarefa de férmio. Sacudiu a cabeça. Tentou sorrir. Não conseguiu. Ele gosta de brincar. Explicou o Segre e a Open. Ele sempre foi assim. Meu cara, não sabia? Perguntou. Férmio não respondeu. Completamente tomado por um esquisito trabalho. Por seu esquisito trabalho. Quando acabou de rasgar a folha, reuniu todos os pedacinhos de papel na mão, segurando-lhe firmemente. Quer festejar com confetes? Insistiu o Segre. Acha que estamos no carnaval? Perguntou. E fique quieto. Murmurou o Férmio. Você fala muito. Deus se fala. É uma experiência pessoal. Uma experiência que eu quero fazer durante a explosão. Entendeu? O silêncio caiu sobre... O silêncio caiu entre o grupinho. Um silêncio pesado. Apenas quebrado. Pela voz monota de Alisson. Que destacava os segundos um por um. Enrico murmurou o Segre. O que será que vai acontecer? Perguntou. Mataremos todas as rãs que estão na lagoa. Quer apostar? Ele respondeu assinando um sorrisinho. A cinco e trinta em ponto. Acabou a contagem reversiva. A voz de Alisson soltou um um ligeiramente emocionado. Depois disse. Agora. Então todos os cientistas que se encontravam no banco se esticaram rapidamente no chão. Protegendo os olhos com os óculos especiais escuros. Férmios se agrificaram de cotovelos encostados um perto do outro. Tenham cuidado. O basílico murmurou o Férmio. E depois não teve tempo para dizer mais nada. Uma luz ofuscante enorme de inferno. E paraíso junto se alastrou pelo deserto. Investiu o bunker. Tomou a noite brilhante aterradora. Deus murmurou o Segre. Imediatamente ficaram em pé olhando através dos óculos. Escuro para o horizonte que não existia mais. Uma nuvem brilhante e muito colorida. Se retorcia estranhamente. Aumentando de dimensão a cada instante. Adquirei um aspecto de fim do mundo. Segre viu que Férmio contava baixinho. Depois viu o amigo esticar o braço e soltar os pedacinhos de papel. Que ainda segurava na mão. Na mesma hora chegou a onda de choque. E os papeizinhos foram arrastados pelo vento. Que varriu o deserto. Quando tudo acabou. Férmio controlou a caída dos improvisados confetes. Fez uns rápidos cálculos mentais. E depois esfregou as mãos suadas uma na outra. A potência da bomba superou nossos cálculos. Diz friamente. A explosão correspondeu a mais ou menos 10 mil toneladas de trinitrotulueno. As hipóteses formuladas no laboratório foram amplamente superadas. Foram as fabas. Entendendo. Pergador. Conseguimos algo mais poderoso do que esperávamos. E depois com um jipe especial do exército. Foi tranquilamente especial na cratera. Formado no lugar da explosão. Notou uma substância verde vítrea ao redor da cratera. E então desceu do jipe. Abaixou-se e estudou aquela substância. Deus disse. Fundimos até a areia do deserto. A volta de férmio. No dia 16. Todos voltaram para Los Alamos. Laura ouviu o barulho do carro parado da frente do edifício T-186. Ouviu o marido subir a escada de madeira. E percebeu que o seu... Que o seu era um passo cansado. Quase arrastando. Quando abriu a porta. Deparou-se com o rosto barbudo de Henrico. Com um olhar avermelhado de sono e não dormido. Como foi Henrico? Perguntou. Tudo bem. E ele disse. Além das expectativas. Agora, porém, quero dormir. Quero dormir um dia inteiro. Um belo sono gostoso. Que ninguém conseguirá me impedir. Nem groves, nem pessoa. Depois chegou o dia em que todos os cientistas abandonaram Los Alamos. Foi um êxodo triste e alegre ao mesmo tempo. Laura preparou as malas. E a hora de partir pediu a John Badwin na ida a serviço de fêmea que ajudasse a colocar no carro algumas lembranças da cidade atômica. Foi assim que fêmea chegou em Chicago. Com o carro cheio de cobertores e tapetes indianos. Dois vasos de cactos. Três pedras arranhadas tiradas das grutas dos antigos fríjoles. E um pacote de fotografias de quase todos os ossos de Los Alamos. Atrás dele chegou o inesperável Anderson a bordo de um caminhão fechado. Velho e bufante. Céus exclamou Laura. O que você levou de recordação? Pertor. Um cavalo. Respondeu Anderson. Todo contente. Comprei um cavalo dos índios da região. É um cavalo preto. É ainda meio selvagem. Mas é uma beleza. Elegante e famoso. Foi um suspiro de Deus. Em Chicago fará um sucessão. O epílogo. Após a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O fim da guerra férmica voltou para o Chicago. Onde ficou ensinando no Instituto of Nuclear Studies da Universidade daquela cidade. Recusou-se a participar da fabricação da bomba de hidrogênio. Propugnada por Edward Taylor e hostilizado por Oppenheim. Slylar. E o próprio Arsht. Nessa polêmica ele preferiu não tomar nenhum partido. Recusando-se a apoiar uma das duas facções. Preferiu dedicar suas energias ao ensino e à pesquisa. Conseguindo resultados importantíssimos no estudo da interferência na difração dos nêutrons. Na radiação. Da radiação cósmica e dos mesons. E contribuiu de maneira determinante para a construção do primeiro ciclotron de uso industrial em Chicago. Indagado sobre eventuais remorso. Por ter participado da maneira tão determinante da fabricação da bomba atômica. Respondeu. Remorso. Pertor. Não. Nunca tive crise de consciência por ter trabalhado em Los Alamos. Estão brincando. Pertor. Naquele tempo existia no mundo um tal de Hitler que estava tentando fazer a mesma coisa na Alemanha. Nós chegamos antes dos cientistas nazistas. Em 1946 foi contemplado com a medalha do Congresso dos Estados Unidos. A medalha foi entrega pelo próprio General Groves. Durante uma bela e memorável cerimônia. Durante seus últimos anos de vida aprendeu a viver uma vida mais metódica e calma. Seu caráter brincalhão seu. Sofreu inexplicávelmente uma brusca mudança. E Fermi tornou-se um professor sério. Respeitado isso pelos colegas e pelos estudantes. Até meio sisudo. Embora continuasse um homicídio de manhã cedo dedicava meia hora a leitura do New York Times. Depois despediu-se de lado dos filhos e ia para a universidade geralmente bicicleta. Todos no instituto conheciam essa sua mania. E apontavam sorrindo para ele. Que tranquilo e de boa vontade pedalava através das ruas. Que entrecostavam a universidade. Ao meio dia almoçava quase sempre com os estudantes. E raramente se sentava à mesa dos professores. E evitava o jornalismo como a peste. E quando era obrigado a ir forçada a dar algumas entrevistas. Tornava-se brusca de repente. Um pouco gentil. Preferindo contar dos filhos e de sua nova vida. De Néle que estudava pintura e de guilho. Que odiava física e matemática. De vez em quando acompanhava a Laura até o clube da universidade. Onde jogava algumas faixas de tênis. Preservando-se sempre pontualmente. Perdendo sempre pontualmente. Um dia juntou-se ao velho grupo de Via Panisperna. Para uma ação legal contra o governo norte-americano. Visando receber o devido pela patente. Que eles haviam registrado no longínquo 1934. Sobre o bombardeamento do urânio com neutros lentos. O processo foi demorado. O governo norte-americano reconheceu os direitos da patente. Mas não reconheceu nem a ferme nem a cegra. E o direito de receber uma indenização. Alegando que durante a fabricação da bomba atômica. Os dois eram funcionários do próprio governo. Quanto ao Bruno Pontecovo. O filhote havia se refugiado na Rússia em 1949. Como pagar a um comunista? Perguntava. O professor Trabach já estava morto. O Rassetti havia renunciado ao complicado processo. Os únicos que receberam uma indenização foram. Amaldi de Agostino. Mas foi uma indenização pequena. Quase simbólica. A ferme ficou furioso. Está vendo, Laura? Disse a esposa. Eu era o chefe do grupo. E não recebi um tostão por minha descoberta. Em 1954. Porém, ficou muito contente. Um dia foi avisado de que o governo havia. Decidido contemplá-lo com um prêmio especial. De 25 mil dólares. Esse é um bom prêmio. Disse. Um prêmio erroso e substancioso. Não acha, Laura? Pecado. Que não estou me sentindo muito bem. Poderíamos organizar uma bela viagem de férias pela Europa inteira. O que você está sentindo? Perguntou-lhe. A esposa súbita também despreocupada. Nada. Ele respondeu. Apenas uma dorzinha aqui. Não posso nem engolir direito. O que será? Era câncer. Morreu dois dias depois. Após receber o prêmio em dinheiro. Passou esses dias últimos. Recheado de drogas para amenizar-lhe as dores. Antes de entrar em coma. Apertou a mão da esposa. Laura, buco o senhor. Foi bom ou não foi? Perguntou. A obra de Fermi. O mundo dos átomos. Para falar da energia nuclear, é necessário voltar ao passado. É aproximadamente 20 ou 25 séculos atrás, quando os homens começaram a discutir sobre a existência dos próprios átomos. Alguns afirmaram naquele tempo que um fragmento de matéria, não importando sua pequenez, podia ser dividido em dois. Ad infinitum. Assim como os matemáticos afirmavam ser possível com um segmento de reta. Outros, ao contrário, sustentavam a opinião de que existe um limite à divisão da matéria. Isto é, que qualquer substância era formada por partículas minúsculas e indivisíveis, chamadas átomos. Nós que somos modernos descobrimos que aqueles que sustentavam essa forma, essa segunda teoria, tinha em parte razão, e estavam mais perto da verdade do que os primeiros. E não mais encaramos esse problema com finalidade filosófica, mas muito prosaicamente. Encaixamos em nossa ciência, tornando objeto da pesquisa experimental. Mas, voltando ao assunto, o que são os átomos? Pergunta. Os átomos são muito pequenos para ser vistos. É assim que o século passado conseguiu se certificar de sua existência apenas por intuição, sem chegar a produzir próprios convincentes e intencionáveis. Todos os elementos químicos, oxigênio, ferro, ouro, urânio, possuem sua própria espécie de átomo. Os átomos das várias substâncias podem ser diferentes do outro e do peso. O de platina, por exemplo, pesa 200 vezes mais que o de hidrogênio, mas não difere muito nas dimensões. Quando dois ou mais átomos se associam, formam uma molécula. O átomo, porém, portanto, é a menor opção que se pode obter de uma substância simples. Podemos ter um átomo de ferro, mas nunca meio átomo de ferro. A molécula, por sua vez, é a menor parte de um composto. Assim, podemos obter uma molécula de água, mas nunca meio molécula de água. A maneira de como os átomos se combinam entre si, formando os compostos pertenciais ao campo da química, se voltarmos cerca de 90 anos no tempo, encontraremos estabelecida entre cientistas a convicção de que o átomo era indivisível, isto é, que os átomos dos elementos não podiam ser modificados. Cada átomo estava destinado, segundo essa teoria, a permanecer sempre igual a si próprio por toda a eternidade, desde a criação até o fim dos tempos. E afirmavam também que todos os átomos dos mesmos elementos eram iguais entre si e que todos possuíam uma massa igual. Hoje não sobrou mais nenhuma dessas verdades. A ideia de um átomo simples, compacto, indivisível e imutável tem que ser forçosamente abandonada. Hoje o átomo é considerado como uma estrutura composta em partes, não com compacto, mas a maior parte do seu volume é formado de vazio, é divisível em duas ou mais partes e pode ser transformado em átomo de outro elemento, com oportunidades, com oportunos acréscimos ou subtrações. A estrutura do átomo. No início dessa revolução, no conceito de átomo, aconteceu no fim do século passado, depois de algumas das conversas experimentais. Primeiro foi Thomas Thompson, um físico inglês que ia estudando certos raios que a eletricidade formava. Dentro de um tubo a vácuo, isto é, raios catódicos, percebeu que eram enxames de partículas, cada partícula estando carregada de eletricidade negativa. Thomas conseguiu medir a massa desses corpúsculos e encontrou que ele era cerca de duas mil vezes menor que o átomo mais levo conhecido, isto é, do hidrogênio. Existiam portanto corpos menores do que o menor entre os átomos. Isto era até embaraçoso. A seguir, porém, o físico francês Henri Bechel descobriu que existe uma substância, como por exemplo o urânio, que emitiu espontaneamente rasos esquisitos e depois dele Pierre e Marie Curie isolaram uma substância ainda mais radioativa do que o urânio, o próprio rádio. O estudo da radioatividade assim levou à conclusão de que existiam átomos imutáveis e átomos mutáveis. Entre estes últimos, rádio urânio e outros que lentamente se encaminhavam para a transformação em chumbo. Dessa transformação espontânea da matéria foram elaboradas muitas teorias. Depois, um físico inglês, Sod, descobriu que existiam átomos em uma mesma substância, que possuíam um peso atômico diferente. Chamou-os de isotopos. A partir deste dia, os homens aprenderam que não existe apenas um hidrogênio, mas três tipos de hidrogênio. E assim como o hidrogênio, também muitos outros elementos possuem várias subespécies atômicas. Com estas descobertas acabou a imortalidade, simplicidade e a imutabilidade do átomo. Ele foi encarado como algo mais complexo do que uma simples unidade e possuído o portanto de uma estrutura. A estrutura do átomo foi confirmada por estudos conduzidos pelo grande físico inglês Ernst Rutherford e pelo dinamarquês Niels Bohr. Eles deram o átomo sua estrutura definitiva, apresentando-o aos leigos como um pequeno sistema solar, com um núcleo ao centro, no lugar do Sol e com inúmeros planetas girando ao seu redor, que foram chamados de elétrons. Isso para os leigos. Na realidade, a diferença entre os dois sistemas é enorme. No átomo, por exemplo, as forças que determinam o sistema não são devidas à gravidade, mas a eletricidade. Enquanto que no sistema solar os planetas diferem entre si por massa e volume. No átomo todos os elétrons são iguais. E enquanto no sistema solar os planetas giram sobre um plano comum, no átomo os elétrons rodam em volta do núcleo em órbitas que formam quase uma esfera perfeita. A incrível velocidade. A única coisa que torna parecidos os dois sistemas é apenas o fato de que eles são previamente, prevalentemente formados de vazio. E por incrível que pareça, proporcionalmente o átomo é ainda mais vazio do que o próprio sistema solar. Do que é formado então o átomo? Pergunta. Um minúsculo universo, começando pelos elétrons. Cada um desses corpusculos é uma carga elétrica negativa de valor definido. De valor definido materializada numa partícula que possui um peso reducidíssimo. e que ocupa um espaço mínimo, com contornos muito esfumados. Seu tamanho poderia ser fixado somente através da expressão numérica, mas seríamos obrigados a recorrer a números com muitos zeros que ocuparem um grande espaço que não ajudaria a imaginar. Mesmo assim como eles são. Quanto ao núcleo, ele é certamente mais complicado. No núcleo está reunido um certo número de partículas que podemos dividir em dois grupos. Os prótons e os prótons de carga elétrica positiva igual. A contrária dos elétrons, mas com carga aproximadamente 2.000 vezes maior. E cujo número é sempre igual ao número dos elétrons que circundam o próprio núcleo. E os nêutrons de massa igual a dos prótons, mas privado de carga elétrica. Um exemplo, o núcleo de Stain contém 50 prótons e 70 nêutrons. O de urânio 92 prótons e 146 nêutrons. Quando o número de nêutrons do núcleo de elemento varia levemente com referência ao normal. Então, o próprio elemento é chamado de isotopo. Isto é, variante do próprio elemento. Cada elemento é classificado conforme o número de prótons e de nêutrons contidos no núcleo. Uma vez que o núcleo é formado por prótons. Uma vez que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Tudo parece até muito simples e firmemente estabelecido. Todavia diz, desse núcleo às vezes soltam-se elétrons ou raios, gama. E quando ele é quebrado soltam-se até partículas instáveis, chamadas de mesons. Que os físicos interpretam como a transitória materialização das forças que mantêm unidos prótons e nêutrons. A esse nível de grandeza, porém, a matéria não pode mais ser considerada como matéria. No sentido normal e amplo da palavra, ela pode ser classificada apenas de energia. De modificação elétrica ou magnética do espaço. Ela possui uma nitidez, uma lindura, uma imaterialidade desconcertantes e até consoladoras. Afinal, saber que o homem é feito de tal incorruptível e imaterial essência é até bacana e doce, esperançoso. Morte e vida parecem encontrar esse nível, um equilíbrio perfeito, eterno e ao mesmo tempo fulgurante. Esse tipo de filosofia é consolador, mas não pertence a nossa explicação. Que queríamos dizer é que nesse núcleo existe uma fonte inexaurível de energia. Uma fonte de energia que o homem tornou pecaminosa, mas que também pode dar ao próprio homem muito mais do que deram até agora as fontes de energia tradicionais. Desde a força dos raios até a combustão do petróleo e do cavalo. Desde a impetuosidade dos ventos até os músculos humildes dos animais que trabalham nos campos. A energia nuclear. Duas coisas pareciam confirmar aos cientistas a existência dessa energia nuclear. Primeiramente, a radioatividade. Se alguns substâncias radioativos, assim como o urânio, o rádio, o polônio, etc., podiam emitir espontaneamente rádios, partículas e calor por anos, séculos e até milênios, então era deduzido que essas substâncias continham depósitos internos de energia. As pesquisas dos físicos indicavam também que a radioatividade dos átomos residia exatamente no núcleo. Essa ideia então foi logo aceita e confirmada. Essas pesquisas, porém, pareciam indicar também que essa energia era propriamente exclusiva dos elementos radioativos. Isto até novas pesquisas fossem feitas e novas ideias surgissem a aprofundar essa questão. Em 1905, de fato, um físico alemão completamente desconhecido, Pobre funcionário do Instituto de Patentes de Berna, na Suíça, publicou uma teoria revolucionária que chamou da teoria da relatividade. Entre outras coisas, essa teoria afirmava que existe uma identidade substancial entre matéria e energia, e que pelo menos, teoricamente, uma certa quantidade de matéria podia ser transformada em energia. O que, entre a massa M de matéria que desaparece e a energia E que aparece, intercorre uma relação matemática de belíssima simplicidade contida na equação E igual a MC2, onde C indica a velocidade da luz. Era uma ideia estranha e inacreditável, mas essa ideia foi confirmada por uma série de pesquisas e de provas nos anos sucessivos. A existência do núcleo de uma grande reserva de energia teria ficado, porém, para sempre uma noção teórica, se os físicos não tivessem apelado para a pesquisa de índice dos velhos e barbudos alquimistas. Eles pensaram que era possível uma vez que o número de prótons é o que determina a espécie de cada átomo, tentar e talvez obter alguma coisa que, por alguns séculos, havia apaixonado cientista de todo mundo, a transformação de um elemento em outro elemento. Era só tirar ou acrescentar um próton ao núcleo de um elemento, para obter um elemento imediatamente abaixo ou acima do primeiro. Conforme o sistema periódico, reabilitado assim o pensamento dos antigos alquimistas, Rutherford dedicou-se a tarefa com empenho e um dia conseguiu a transformação de um elemento químico no outro. O método por ele usado foi depois empregado com várias modificações pelos físicos no mundo inteiro. Esse método consistia em fazer chover sobre os átomos, sobre o átomo que se queria transformar em algumas partículas que afundavam no núcleo do próprio átomo. Este se apropriava imediatamente dessas partículas e fazendo isso se tornava diferente do que era, se tornando o núcleo de um átomo diferente. Esse átomo diferente formava naturalmente uma outra espécie de matéria. transformação dos elementos. um tempo de ruta é forte. ainda não existiam os silitrons nem os ciclotrons e outras coisas assim, mais parecidas com artilharias pesadas apontadas sobre os pobres átomos, mas havia sido descoberto pelos courier, o rádio, uma espécie de artilharia natural que disparava partículas de raio alfa a uma velocidade impressionante, esses raio alfa são corpoculus corpoculus cujo diâmetro não supera o milionésimo de um milionésimo que viaja a velocidades superiores a 10 mil quilômetros por segundo com esses projéteis Rutherford bombardeou o nitrogênio e o resultado foi que o corpúsculo alfa, que não é outra coisa senão um núcleo de hélio composto por dois prótons e dois nêutrons, ao se chocar com o núcleo de nitrogênio, dividiu-os em dois um próton e dois prótons foram imediatamente incorporados pelo núcleo de nitrogênio enquanto o outro próton fugiu para fora do próprio átomo, perdendo-se para além dos elétrons o núcleo de nitrogênio assim ficou enriquecido de um próton e de dois nêutrons portanto não podia mais ser um núcleo de átomo de nitrogênio ele havia se transformado para todos os efeitos do núcleo de átomo de hidrogênio essa foi a primeira transformação dos elementos efetuados pelo homem não se havia conseguido produzir o tão cobiçado ouro, mas o processo era idêntico àquele preconizado, embora muito infantilmente pelos antigos alquimistas medievais para fabricar o processo metal de fato ouro, sabendo-se que basta tirar de um núcleo de mercúrio um próton e quatro nêutrons as experiências continuaram com mais entusiasmo, dando início assim à química nuclear foram até inventadas máquinas poderosas entre as quais o famoso ciclotron construído nos Estados Unidos por Ernest Lawrence nessa máquina, assim como nas outras mais complicadas sucessivamente descobertas e construídas as partículas eram lançadas contra os núcleos dos átomos bombardeadas a uma velocidade acelerada através das forças elétricas e magnéticas essas partículas eram prótons, núcleos de hidrogênio horas, raio, alfa, núcleos de hélio horas, deuterons, partículas formadas pelo acompanhamento de um próton com um neutro assim, vários elementos foram transformados em outros o lítio, bombardeado com prótons, tornou-se hélio o alumínio, bombardeado com partículas alfa, tornou-se fósforo, etc um dos efeitos desse bombardeamento, porém, é que a matéria a ele submetida torna-se radioativa já falamos que o núcleo dos átomos contém prótons e nêutrons e que uma espécie atômica como o oxigênio, por exemplo, contém em seu núcleo um número diferente de nêutrons o oxigênio contém novamente oito prótons e oito nêutrons mas uma pequena porcentagem de seus átomos contém nove nêutrons a outra mais reduzida porcentagem é até dez nêutrons e existiam outros átomos de oxigênio que contém respectivamente seis, sete e onze nêutrons esses nêutrons utilizamos esses três últimos tipos de átomos de oxigênio são radioativos eles emitem partículas eletrizadas em poucos minutos e transformam em outras substâncias do oxigênio portanto conhecemos seis isotopos dos quais três radioativos esse descoberto foi feito por Irene Frederic Jouliot-Courier dando origem à indústria dos isotopos radioativos isto foi em 1934 as experiências de Fermi nesse ano Fermi e companhia no laboratório do Instituto de Física de Via Panisperna em Roma iniciaram o bombardeamento da matéria usando ao invés dos tradicionais prótons, raios, gama ou deuterons os próprios nêutrons o que aconteceu com isso? pergunta os nêutrons, como já disseram dissemos, não possuem nenhuma carga elétrica e estão acoplados no núcleo dos próprios aos próprios prótons a ideia de Fermi foi genial vamos dar um exemplo quando se bombardeia com nêutrons o ferro metal classificado no 26º lugar no sistema periódico dos elementos por conter em seu núcleo 26 prótons e cerca de 30 nêutrons aquele nêutron que alcança seu núcleo é a ili e a ili se une em torno de seu próprio núcleo instável isto é desequilibrando-se impelido a descarregar em troca alguma coisa de fato o núcleo do ferro nesse caso emite imediatamente um elétron negativo assim ele fica com uma carga positiva e mais a mais isto é com 27 prótons pois aquele nêutron recém-chegado por causa da emissão do elétron se transforma imediatamente em próton ora um núcleo com 27 prótons não é mais um núcleo de átomo do ferro mas sim do cobalto a mesma coisa acontece bombardeando a platina 78 prótons que se transforma em um elemento de 79 prótons isto é em ouro ou bombardeando o ouro 79 prótons que adquirindo um próton a mais isto é ficando com 80 prótons em seu núcleo se transforma em mercúrio foi aí que Ferme teve a bela ideia de bombardear o urânio o urânio no sistema imperial dos elementos ocupa o mundo o lugar 92 isto é o último se aumentar o número de prótons no núcleo do urânio pensou Ferme o que vai acontecer naturalmente ele se transformará em outro elemento ainda desconhecido assim quando fez isso ele pensou que ter descoberto o elemento número 93 que chamou de alzônio e o elemento número 94 que chamou de espério outros cientistas porém não acreditavam na formação desses novos elementos em 1938 o Tom Rahn e outros cientistas descobriram que Ferme não havia conseguido nenhum elemento novo mas que havia realizado uma das experiências mais inquietantes e promissoras do mundo isto é bombardeado o urânio bombardeando o urânio uma parte dos núcleos desse elemento enxocam os neutros havia-se dividido em dois cindindo-se exatamente e aprofundando as pesquisas descobriram que cada uma dessas duas partes era por sua vez o núcleo atômico que mais ou menos possuía metade do peso do núcleo originário do urânio esses dois fragmentos conforme o caso podiam ser núcleos de criptônio um gás árida atmosfera de bário um metal alcalino terroso ou núcleos de estanho e mobilidênio dois metais ou núcleos de xenon um gás nobre estrônios estrôncio outro metal alcalino os núcleos de lantanho uma terra rara e bromo de metalóide em resumo uma feira livre de transformações devida puramente ao acaso esse processo de visão era diferente das anteriores desintegrações nucleares não somente por resultarem dele duas partes maciças e quimicamente definidas mas também porque de certa maneira isso parecia liberar uma grande quantidade de energia eles fizeram as contas e o resultado foi assombroso um átomo de urânio de fato pesa 235 unidades tendo como base a unidade de hidrogênio os dois fragmentos obtidos os dois fragmentos obtidos o criptônio e o bário porém pesam respectivamente 84 e 137 unidades totalizando assim 220 unidades suponhamos que durante a visão tenha escapado a um fragmento dois ou três neutrons de peso total não superior a dois ou três unidades ainda estão faltando cerca de 10 a 12 unidades para chegar ao peso originário do átomo cindido onde foi essa matéria? pergunta como ela desapareceu? pergunta pode ela desaparecer? pergunta impossível ela pode desaparecer somente ser transformada em energia conforme a famosa equação de Einstein é igual a MC2 todos então começaram a entrever a possibilidade de que a visão de cada átomo de urânio acarretava a liberação de uma energia portentosa correspondente à quantidade de matéria desaparecida se esta visão podia ser propagada de um átomo a outra em uma massa de urânio a quantidade de energia de energia e libertade seria imensa e aterradora de outro lado como conseguir esse processo em cadeia foi inferno quem pensou nisso através dos próprios dois ou três neutrones expulsos do núcleo originário pensou esses neutros numa massa de urânio ao invés de ganhar espaço se chocarão inevitavelmente com outros núcleos dando a sequência à própria visão infelizmente essa bela ideia sugeriu em 1939 quando o mundo precisava usar essa energia para a construção de armas e com a arma ela foi usada pela primeira vez na história a reação em cadeia por causa da guerra as pesquisas nucleares foram enclausuradas em poucos laboratórios e considerados como segredo militar já se sabia que a visão de um átomo de urânio libertava a energia milhão de vezes superior àquela libertada pela combustão de um átomo de carbono portanto tendo em conta a diversidade no peso nos átomos de um quilo de urânio poderia se obter uma energia equivalente a mais de dois milhões de quilos de átomos de cavão a ideia era ótima era bonita e entusiasmante mas por que? perguntaram-se o cientista uma vez que o urânio é radioativo uma massa de urânio não explode espontaneamente pergunta no ar existem sempre alguns nêutrons livres capazes de entrar no núcleo desse mineral e de cindí-lo iniciando a reação em cadeia por isso por que isso não acontecia? perguntava então estudaram o urânio e chegaram à conclusão de que o urânio natural como a maioria da substância simples é formado por uma mistura de isotopos isotopos no caso específico ele era uma mistura de três isotopos 99% era urânio 238 isto é com peso atômico de 238 vezes o peso do átomo de hidrogênio 0,720% era urânio 120% era urânio 235 e o restante era urânio 234 descobriu-se então que desses três tipos de urânio somente o 235 possui a propriedade de se cindir quando golpeado por um nêutron os outros dois tipos não tinham essa capacidade nos laboratórios de Oaken Hidge no Vale do TNC então foram construídos os primeiros aparelhos para a separação do urânio 235 dos outros dois tipos enquanto isso Fermi aprontava em Chicago debaixo das arquimacadas do estádio Steg Field um laboratório para a construção da primeira pilha nuclear assim chamado em homenagem à pilha de volta seu compatriota o objetivo dessa pilha consistia em obter uma reação nuclear controlada e regulada para a produção da matéria altamente difícil o Fermi aprontou a pilha no dia 2 de dezembro de 1942 a pilha de Fermi essa pilha consistia em blocos de urânio com sua mistura natural apenas menos de 1% dessa massa de urânio era o radioativo 235 dessa maneira quando um neutro golpeava um átomo desse tipo ele sofria a visão gerando energia libertando dois ou três neutros esses neutros por sua vez atingiu os núcleos dos átomos de urânio 238 tornando-o radioativo e transformando-se e transformando-o por um certo período no elemento artificial o famoso plutônio o plutônio por sua vez é um material físio isto é um material que pode sofrer visão de bombardeamento por neutros dessa maneira o plutônio produzido na pilha de Fermi foi usado em seguida para carregar bomba lançada sobre o Nagasaki no Japão a pilha construída por Fermi possuía também um moderador isto é uma substância que interposta entre os blocos de urânio possui a faculdade de frear os neutros tornando-se assim muito mais ativo do que os neutros velozes este moderador é construído por barras de grafita a pilha compreendida também é um sistema de controle para regular o andamento da reação este sistema era formado por barras de cadmium o material que possuía a faculdade de absorver os neutros as barras de cadmium introduzidas no meio da pilha freavam ou bloqueavam conforme o caso e a própria reação a cadeia extraindo-as da pilha a reação ao contrário tornava-se acelerada e mais violenta além das barras de cadmium existia também um fluido circulante para esfriar a própria pilha um refletor de neutros e uma proteção de concreto ou outra substância absorvente para evitar que as aleações emitidas durante a reação afetassem as pessoas ao redor o mistério dos homens essa era a pilha de fêmea aquela que permitiu ao projeto Manhattan fabricar as duas famosas bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki mas ele permitiu mas ela permitiu depois que fosse construída também usinas atômicas para a produção de energia útil ao homem uma energia que dia a dia adquire sempre maior importância e que parece ser destinada a ser a única que sobrará aos homens no futuro um passo para a frente na história da ciência da própria civilização um passo quase único e enorme pecado que esse passo foi dado primeiramente por uma causa errada mas isso até parece uma constante na história da humanidade as maiores invenções e descobertas científicas sempre foram feitas em momentos cruciais difíceis toda e qualquer guerra serviam aos homens para pular para o futuro mais promissor assim provavelmente acontece também com o próprio fogo quando os primeiros homens ainda peludos e nus que vagueavam pela floresta depararam-se com a chama viva e ardente descobriram que ela queimava e matava que aterrorizavam os inimigos e as feras somente muito certos depois eles perceberam que o fogo servia também para esquentar e ir para cozinhar o rei do universo esse animalzinho chamado de homem parece gostar de seus erros repetindo-os prontamente e periodicamente é pelo visto tem uma sorte enorme pois sempre descobre que suas armas servem também como remédio quem disse que Deus não existe? pergunta Henrico Fermi biografia estou cansado de teorias um físico tem que experimentar e eu lembro e então não informando